O que é a escola sem partido? Ela perde um pouco a preeminência dela perante a proposta que eu chamo de deforma da educação. A deforma da educação é ainda mais cruel, porque com a escola sem partido a gente pode manter um debate e pode fazer alguma coisa no nível do Congresso. Com a deforma da educação como proposta, nós de história, de filosofia, de sociologia, simplesmente vamos ser descartados. A abertura para se tornar professores dos chamados rotórios saber, que nesse caso serão, em primeiro lugar, e na sua grande maioria, pastores evangélicos, indicados, aspas, pelas comunidades locais, inclusive abrindo mão de salário, inclusive abrindo mão, porque as igrejas vão resolver isso, é muito mais grave. Na técnica, na pura técnica, se a deforma da educação fosse colocada em prática, ela ia encarecer o processo educativo largamente, porque cada escola ia ter que pelo menos oferecer quatro grades diferenciadas simultaneamente. E isso nem a escola privada, e muito menos a escola pública, tem condições de fazê-lo. Então, na verdade, vai se fazer algum tipo de consulta falseada à comunidade, a comunidade escolar vai optar por ciências exatas ou profissionalizantes, e a saída de história vai ser legitimada como parte desse processo, em nome do fato de que não há demanda e seria muito caro manter quatro grados para três ou quatro grados pingados nesse sentido. Então, na verdade, o problema central hoje está na deforma da educação. Esse é um ponto básico e, principalmente, na abertura para não professores. Sinto uma imensa falta das faculdades de educação aqui. Onde estão as faculdades de educação? Elas têm que ser mobilizadas porque, para elas, é a extinção. É a extinção. Onde estão as faculdades?